Eu sou louvado, louvado, louvado Eu sou louvado, louvado, louvado Eu sou louvado, 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 louvado É que o matuto dá-me garras os papéis E foi bater no banco de joazeiro Tirou dinheiro e comprou-se do vaquinha E para tanto, consertou logo o vaqueiro O portagetou, botou na mão a razão E é prospeito, não há boi, que não tem fim Toitada, da boiada Descoburada, puxuca, tocando assim Eu sou louvado, louvado, louvado Eu sou louvado, louvado, louvado Eu sou louvado, 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 louvado Eu sou louvado, 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 louvado Sim, pessoal, nordeste Chegando em Tucanos aqui, pessoal R-116 Na Bahia, pessoal Pelas estradas da vida Dia a dia E a vida de um caminhoneiro Passando aqui pelo nordeste É o clima semi-árido, né? A paisagem amarelada, pessoal Tá aí, ó Um povo bacana Um povo legal Humilde Trabalhador Sofredor, sofredor, né? Tá aí, né? Castigado pela seca, pessoal Aqui já não tem chuva Tá nem nublado aí, mas não sai nada, pessoal Às vezes dá um chuvisquinho Isso aí Eu quero falar sobre média Média Estou com 2,44 Vazio Numa carreta que engatava a prancha Mas o cavalo Aqui tá dando 27 toneladas, mais ou menos Só a prancha de 17 e pouco Isso aí Pra fazer média Legal mesmo Tem que ser assim, ó Baixa a velocidade Aproveitando o giro Aproveitando O giro do motor Na faixa verde Tá lá Na entrada da faixa verde Se não fizer assim aí Não surge média não, hein, pessoal? Agora, quando a gente tem Uma pressinha maior Que você tem que usar As marchas mais altas, né? Marcha mais baixa Quer dizer Marcha a velocidade E não pode perder tempo Para acelerar mesmo Botar pressão Aí a média cai um pouquinho Então é assim que funciona, hein? Fazer média Tem que andar suave na pista Né? De boa O giro Máximo 1.500 giro Tô chegando no quebra-mossa 60 por hora Né? 2,44 Então é assim que funciona, pessoal O que que esse camarada Tá fazendo aqui, meu Deus? Tá tirando foto do sol O camarada tá tirando foto do sol Ali, pessoal Ele tá admirado com o sol, hein? O sol aqui é diferente Dos outros lugares Mais bonito, né? Mais forte Isso aí Então tá chegando aqui Serrinha Depois a gente mostra mais Só falando sobre média Se você tem peça A viagem rende, né? Aí A média vai embora Agora que tá aí, ó 2,44 4 A data e hora É isso aí, pessoal Tá aí Hoje é Opa De quebrar uma hora devagarzinho 5 do 3 10 horas e 53 minutos Né? E passando aqui em Tucano Eu falei serrinha Mas é Tucano O pessoal fazendo um conto habitacional aqui Que bacana Parece que é Um condomínio fechado Alguma coisa assim Então tá Depois a gente fala mais É isso aí Média Pra você fazer a média Tem que andar suave na pista, pessoal Senão não sai nada Aí a média 2,44 É Pra fazer a média Que isso tem que andar suave, né? Quebra a mola Tira o pé Deixa passar só Balança por balança E olha aí É Scania V8, hein? A gente tem pressão demais Mas se você andar aí Botando pressão aí Pra ganhar tempo A média cai, né? E se andar suave A média vai de boa, né? Isso aí Só mostrando pra vocês aí Como é que é o esquema Do Scania V8 O colega tá passando aí Vamos encerrar por aqui, né? Vamos procurar um lugarzinho Pra dar uma parada aí Modular em um suco de urubu aí Que é o café brasileiro Depois a gente mostra mais É pelos estados da vida Fazendo média Andando suave Passarinhando na pista Aí a média sai Tá lá 1.200 1.200 1.200 1.0 1.50 por hora 1.0 1.2 1.5 de novo 2.43 de média Aí a média sai, pessoal Mas se você botar pressão Tiver que chegar A fazer carga horária Negativo de média Aí a média vai embora, né? E a gente também pode Inter... Como é que fala? Ajudar o caminhão Ou seja Trabalhar simultâneo com ele Nas marchas Manuais Não deixar só no automático Então é isso aí Falou pessoal Se liga mais aí Mostrando mais detalhes Nordeste brasileiro Sereário Timba timba pessoal Um abraço Depois a gente mostra mais Fazendo o médio Marinhando na pista